De acordo com o governador, o traçado da Ferrovia Oeste e Leste está definido e já foi apresentado a ele. O projeto vai sair do papel e criar mais um vetor de escoamento da produção agrícola do Estado. A expectativa é que as obras comecem em 2010. Eu vim direto do meu gabinete que eu estava discutindo com o presidente da Valex, que é a empresa de ferrovias do Ministério do Transporte, e ele já me trouxe o traçado definitivo da Ferrovia Oeste e Leste. Terminando na altura de Ilhéus, com um novo porto, prometendo um novo vetor de desenvolvimento para o nosso Estado, para trazer os grãos de lá, de Guarambi, o algodão, a soja, o milho, o café, hoje que tem que sair por outros portos, nós vamos começar a construir. Ele saiu da minha sala, está comprometido comigo em maio, já fazer a licitação e ele quer no ano que vem, em 2010, já começar a obra. O governador também falou sobre as ações de combate à dengue e da ampliação das unidades de pronto-atendimento, que realizam a hidratação e evitam a morte de quem está com a doença. Nós entramos com várias medidas, inclusive essa do Fumacê, em 77 municípios. Estamos montando agora, nesse momento, lá em Irecê, estamos inaugurando mais uma unidade de pronto-atendimento. Já inauguramos três aqui, outras em Itabuna. Coloquei 200 leitos a mais de retaguarda. Jacques Wagner lembrou que a saúde é uma das prioridades do governo. Atualmente, 18 hospitais estão sendo construídos ou reformados no Estado. Nesse momento, tem 18 hospitais ou sendo reformados ou sendo construídos. Os dois de maior destaque é o Hospital Geral do Subúrbio de Salvador, que a obra está dentro do cronograma, terminando terraplanagem, começando fundação. A obra do Cléristo Andrade, que é a obra do Hospital da Criança para a Feira de Santana e em toda a região. Em Irecê, nós acabamos de levar a inauguração, aliás, foi feita ano passado, o novo hospital, que é um hospital regional. Em maio, já estou levando os equipamentos da UTI e estou preparando já. O tomógrafo já está lá. Estamos fazendo só a rede nova elétrica para poder o tomógrafo funcionar. Além disso, a Bahia inovou, sendo o primeiro Estado do país a implantar o programa de internamento domiciliar, que permite ao paciente se recuperar ao lado da família. Essa é uma novidade que foi elogiada, inclusive, pela Organização Panamericana de Saúde. A pessoa que não precisa ficar no hospital por uma doença crônica ou por um processo de recuperação, depois da operação, ela vai se recuperar dentro de casa, com equipes que visitam esses doentes cotidianamente. É treinado um familiar dele, se precisar de balão de oxigênio, coloca na casa. Ou seja, eu tenho capacidade de deixar 600 pessoas nesses seis municípios sendo recuperadas dentro de casa. Jax Wagner encerrou a entrevista comemorando os números do governo e agradecendo o reconhecimento da população ao trabalho realizado nestes dois anos e três meses. O povo está entendendo que esse nosso jeito de governar, com democracia, com respeito às pessoas, com diálogo e com muita ação. Governador Jax Wagner, obrigado por participar do meu programa. Governador Jax Wagner, obrigado.